Música Fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista, focada e capacitada Eu já sofri por amor Não vai tomar Agora o tu aço Pisa lá do corpo do pai Pisa lá do corpo do pai Chega que ela vem O sapo não lavou Não lava porque não tem Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não tem Morro do sapo Vem do morro do sapo Morro do sapo Vem do morro do sapo Música Pula 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 Pense se souber atualizadas de 2022 Pente 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 No pique do beat, você se joga pra cima da tropa de sul que tu gosta Pra cima da tropa de sul que tu gosta Tô em frente de fuzil e pistola No pique do beat, você se joga pra cima da tropa de sul que tu gosta Pra cima da tropa de sul que tu gosta Tô em frente de fuzil e pistola Tô em frente de fuzil e pistola A coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar, curtir o baile no rosto Ela sabe que eu sou do barulho doido Se interessa quando vai pensar do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso, vou voltar, curtir o baile no rosto Ela sabe que eu sou do barulho doido Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Desinou suporte no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim Fala baixinho Mulher, 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 Pulando, 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 pulando Deixe nos comentários alguém que você quer gravar essas dancinhas do Rio de Janeiro No pique do beat, você se joga pra cima da tropa, é disso o que tu gosta Pra cima da tropa, é disso o que tu gosta Tô em frente de fuzil e pistola No pique do beat, você se joga pra cima da tropa, é disso o que tu gosta Pra cima da tropa, é disso o que tu gosta Tô em frente de fuzil e pistola Vem, vem, vamo nessa bebe Vem, vem, vamo nessa bebe Vem, vem, vem Raspadinha, limpinha Vem pro morro do sapo Raspadinha 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 Vem, vem pro morro do sapo Raspadinha 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 Desce, 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 sobe, impinha e rebola Toda delícia, toda gostosa Desce, sobe, a noite toda, rebola na pista Dá uma cavalgada Dá uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada com essa poderosa rama Dá uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra me dar Tô tocando, tô tocando, botar ela pra me dar Olha que a mão tá pra ela, olha meu irmão Que eu te amo só Me virar Carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pelados Dentro do carro Convidou fechado e o som tocando baixo De lado De quatro Vai amor, eu sinto a folha do meu amassar Então escolhe, escolhe, quem você quer que te fome Você quer copa do urso ou do abelho é que soca forte Então escolhe, escolhe, quem você quer que te fome Você quer um lobo maluco Música Desenrola, joga de ladinho Joga, joga de ladinho Vá, 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 vá O saco não lavou O saco não lavou porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Morro do sapo, pente o morro do sapo Morro do sapo, pente o morro do sapo DJ LK que tá tocando Peito estala Estala, peito estala Peito estala Isso vai pegar Que que foi? Música Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim